Anos do céu, eu tava gravando aqui só pelo roleplay, tentando pegar uma skinzinha de 825 dólares de um Albupey Com apenas 10 dólares e sim eu consegui, como vocês puderam ver aí Eu não tava gravando a Facecam, eu não tava gravando nada, eu só tava gravando a tela Sendo bem sincero, eu me surpreendi na hora que deu certo, eu fiquei meio em choque pra caralho Guys, o que que foi isso? Mano, se quem quiser depositar aqui no csgo.net, utiliza o cupom 40major que você ganha 40% de bônus no seu depósito Então se você depositar, por exemplo, 100 dólares, você vai receber 140 Então qualquer valor que você depositar, você ganha 40% de bônus em cima usando o cupom 40major E lembrando também, ó aqui ó, olha aí ó, 10 dólares virou 825, que doideira Lembrando também que tá rolando um sorteio de 14 facas autotrônicas no valor aproximado de 36 mil reais Pra participar, basta usar o cupom 40major no csgo.net e preencher esse formulário aqui que o link tá aí na descrição pra vocês Cada dólar depositado é uma chance de ganhar, então se você depositar, por exemplo, 10 dólares, você vai ter 10 tickets de ganhar 100 dólares, 100 tickets, assim por diante, como se você estivesse comprando tickets mesmo Só que, totalmente de graça pra 40% de sorteio aqui, porque você vai estar depositando no csgo.net, vai estar ganhando os 40% de bônus, vai estar aprofitando lá E aqui é só um extra pra vocês Inclusive chegou aqui a Alp Fade Naquele jeitão veio nova de fábrica, estarei aceitando ela neste exato momento Ela vale a bagatela de 5 mil reais Ela veio com float 0.02, Factory New E agora eu quero saber quantos por cento fade está esta nossa Alp Fade Vamos procurar Olha só, Alp Pater 91 Fade 86% Fade É, veio uma quantidade de fade até que razoável, velho Legal, legal E agora o que eu vou fazer? Vou aplicar uns adesivos nela Mas antes, deixa eu explicar pra vocês o que que diferencia o fade dessa Alp Como que ficaria uma Alp 100% fade? Como ficaria uma Alp com menos fade? Vou explicar pra vocês lá dentro do jogo Tá aqui, guys, no inventário Alpezinha fade Vamos lá, lá Tá aqui, ó Eu vou renomear ela Eu vou colocar adesivos também Ó, mais novos Tá aqui também a carambite que a gente pegou ontem Tudo bonitinho Guys, vou renomear Não, deixa eu primeiro colocar os adesivos nela Pra gente ver como que vai ficar legal Vou arrancar o nome Renomear Pronto, já arranquei o nome Deixa eu explicar pra vocês a questão da fade Quanto mais fade essa Alp é Quanto maior a porcentagem de fade Mais amarela ela fica Vou dar um exemplo pra vocês Olha só, isso aqui foi o caso de um cara Que dropou uma Alp 99% fade Durante a operação Na época que dava pra tentar conseguir a Alp com estrelas Quem lembra? 99% fade Vocês tão vendo que a Alp tá mais amarela aqui na ponta E mais roxo aqui pro final Então, vamos lá Quanto maior a porcentagem de fade O amarelo vai vindo pra direita Então o amarelo vai se expandindo Até o centro da Alp Quanto menor a quantidade de fade O roxo se expande para a esquerda Então, menos amarelo, mais roxo Então, mais roxo, menos amarelo Menor porcentagem de fade Mais amarelo, menos roxo, maior porcentagem de fade Eu, particularmente, eu, Saulo Prefiro a Alp mais roxa do que amarela Mas aí é muito gosto, pessoal Por que eu gosto de mais roxo do que amarelo? Porque aí fica essa parte de trás da Alp, o roxo A parte do meio dela praticamente inteira rosa E só um amarelinho na ponta Eu acho mais bonito Porém, é óbvio Quanto mais fade, mais rara Mais cara também Mas aí é gosto pessoal de cada um Agora eu vou colar alguns adesivinhos nessa Alp Pra ver se vai ficar maneiro Ó, gastei uma grana em adesivos dourados aqui agora Comprei o adesivo da 9C Comprei o adesivo da 00Nation Comprei o adesivo da Imperial E o da Fúria todos dourados Perfeito O da Fúria foi mais de 250 reais O da Imperial foi cento e poucos reais O da 00, 70 reais E o da 9C, 60 reais Negócio assim Vamos lá Vamos colar todos esses adesivos Eu vou colocar o da Imperial no Scope, tá? Imperial no Scope Não, Imperial no Scope Perfeito Eu vou colocar o da Fúria logo acima do gatilho Pra dar um destaque Já que a Fúria tá nos representando Nas finais do Major Vou colocar o da 00 aqui no meio E o da 9C tá na bundinha Da 9C tá na bundinha Renomear Mano, o nome dessa Alp Vai ser Explosão Brasileira Explosão Brasileira É isso Aí, guys Olha só como ficou a Alp Com os adesivos Da Imperial no Scope 00 logo embaixo O Fúria acima do gatilho E 9C tá na bundinha Ficou um absurdo Eu gostei muito Muito mesmo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Agora vamos dar uma olhada nela Lá dentro do jogo Então vamos ver essa Alp Agora em 3, 2, 1 Galera Mano Na minha humilde opinião Ficou um absurdo Tá bom? Ficou um absurdo Essa Alp Olha isso Irmãos E eu peço Pra se você gostou Dessa Alp Deixa aquele likezinho Aí humilde O Craft ficou maneirão A skin é maravilhosa Eu gostei Demais Eu gostei Demais Mesmo Caralho Olha que Alp Espera Nossa Pra cima Fúria Vamos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu indo nessa Um beijão Do salvo Pra todos vocês Cupom 40 Meiojuro No CSGOL.net Pra te dar 40% De bônus No depósito E ainda participar Do sorteio mensal De 14 facas Autotrônicas E Fui Até o vídeo Até o mês Tchau